Legal, está no ar mais uma edição do Fala Treinador, as feras comigo aqui, José Mário Barros, Sebastião Lazzarone, o convidado da noite, professor, ele já é, eu achava que ele é prefeito, mas ele já é governador do estado do Ceará, Marcelo Vilar, hoje morando no Piauí, que nos cedeu aqui, a alegria é nossa, o prazer é nosso, a companhia dele de bater um papo aqui no Fala Treinador. Professor Marcelo, obrigado pela gentileza, muito boa noite, está tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus, eu que agradeço, cara, a oportunidade que você está me dando aí de estar participando de uma mesa com essas duas feras aí, né, é muito, é muito bom, é muito gratificante e enriquecedor. Olha, eu já falei que quando a gente terminar essas edições aqui do Fala Treinador, vou querer que a FBTF me dê um certificado de horas de curso que eu tenho frequentado aqui, só passa a fera, pô, aí eu estou sempre com o Lazzarone e o Zé Mário, aí o Zé Mário participou do curso que a gente fez essa semana, na associação lá dos treinadores de goleiro, falando sobre futebol e tal, ele participou de uma aula só, mas se a gente quiser arrancar alguma coisa dele, a gente tem que ser no mínimo umas 10 aulas duas horas cada, porque é muita história, eu estou falando demais, muito conhecimento, então já boa noite para você, Zé Mário. Boa noite, boa noite, Marcelo, boa noite, Lazzar, Palmieri, como sempre, um prazer bastante ter sempre um convidado especial, um convidado que tenho certeza vai sempre acrescentar nas nossas vidas, algumas coisas para esses treinadores que estão começando, sempre é bom, esse programa eu acho que é muito importante para o treinador brasileiro. É, e a gente não, a gente não tinha nada parecido, então vamos deixar esse legado aí, né, quem for inteligente e absorver, show de bola. Sebastião Lazzarone, boa noite, mestre. Boa noite, Palmieri, boa noite, presidente Zé Mário, boa noite, parabéns, Marcelo Vilar, pela conquista, mais um título, um caneco, marca muito a nossa vida, que é sempre árdua, difícil, mas bem-vindo, e a ideia aqui é a gente trocar ideia da sua gestão, do seu trabalho atual, como é que aconteceram as coisas, a sua visão do nosso momento do futebol brasileiro, nós estamos aí, às vésperas de iniciar os campeonatos nacionais, Série D, Série C, Série B e Série A, então a nossa visão nos favorita, tudo isso vai estar nesse contexto desta noite. Bem-vindo, Marcelo Vilar. Obrigado, professor, obrigado, Palmieri. Estou à disposição de vocês, né? Acho que tenho pouco a colaborar com tanta qualidade nessa mesa, mas estou aqui. Ó, é modesto, é modesto. Ele esteve aqui em Araraquara, trabalhando na ferroviária aqui, fez um trabalho bacana, mas o futebol, ele tem uns mistérios, umas coisas que, a gente sabe que não é mistério, né? Aí quando você fala, pô, vai engrenar, vai fazer um negócio maior do que vinha fazendo, aí aconteceu alguma coisa lá, que eu prefiro falar isso, né? Aconteceu alguma coisa e o Marcelo, o professor, deram o cartão, o famoso bilhete azul para ele, né? Aí falei, pô, mas eu não entendo mais nada. Aí eu liguei para ele, professor, a gente estava conversando e tal, ele participou da live que a gente vinha fazendo no Instagram também. Aliás, obrigado, sempre por sua boa vontade, viu, professor, em atender aqui a FBTF. E aí ele é sempre elegante. Definitivamente o Marcelo não é um cara sanguíneo. Não estou dizendo que ele tem sangue de barata, não. Eu sei que ele é um cara firme, mas está sempre usando mais a sabedoria. Eu costumo dizer assim, está usando mais o cérebro do que o coração. Isso é importante numa função tão difícil. Minha primeira pergunta para a gente abrir aqui a resenha é a seguinte. Como é que você foi parar aí no Altos, né, do Piauí? Eu convidei você antes de você ser campeão, então estou muito tranquilo. A gente não convida aqui ninguém porque é campeão, nem porque não é campeão. A gente convida todo mundo. Muitos, infelizmente, não conseguem participar. Outros, de bate e pronto, já se colocam à disposição, como é o seu caso. Então a gente está feliz duas vezes. Primeiro porque a gente fez o convite e você estava numa reta final aí para conquistar um título estadual. Como é que foi, professor? Onde você estava antes de chegar aí? Bom, Mieri, aproveitar até para mandar um abraço para o Wallace Lemus. Ele disse que ia assistir essa live hoje aí. E ele protagonizou a decisão do Campeonato Piauiense. Ele estava treinando o Fluminense. Foi um dos dois excelentes jogos. Vocês se enfrentaram. A gente se enfrentou. Vou dar um abraço para ele aí. Legal. Aconteceu o seguinte. Esse ano eu comecei no Botafogo de João Pessoa, na Paraíba. Eu já tinha uma história lá. A gente teve um trabalho que a gente conseguiu ser campeão brasileiro da Série D lá. E bicampeão estadual nos anos de 2013, 2014. E agora eles me convidaram a eu voltar para o trabalho lá. Infelizmente, alguns problemas ocorreram. Não, não vem ao caso. Até na continuidade da conversa posso vir ao caso, mas eu acabei saindo de lá. E quando eu saí, recebi o convite para ir para o Autos. O Autos é um time que tem sete anos de fundação somente. E que já tem três títulos estaduais. Da primeira divisão, dois títulos estaduais da segunda divisão. Aliás, um título da segunda divisão e duas copinhas. Então, é um time vencedor. E eu, de pronto, aceitei. É um time que tem calendário. Um time que vinha de uma campanha boa na Copa do Nordeste, com a classificação. Eu tinha assistido alguns jogos do time. Eu já conhecia, já tinha enfrentado eles em 2018, quando eu estive no Ferroviário. Porque a gente também foi campeão brasileiro, né? Da Série D. Nós nos cruzamos com o Autos. E eu, de pronto, aceitei o convite. Peguei um time montado. E que jogava um belo futebol, treinado pelo professor Fernando Toneto. Ele esteve aqui com a gente. Ele esteve aqui com a gente também. É, eu... E aí, de certa forma, facilitou o trabalho, né? É um time experiente. Quando eu cheguei, nós, no primeiro jogo, nós fomos com apenas 14 jogadores. Porque deu um surto de Covid lá. Pegou todo mundo. Foi um negócio, assim, estarecedor. Mas deu certo. Nós fizemos nove jogos. Tivemos sete vitórias. Uma derrota, um empate. Mas foi uma campanha realmente muito boa. Que coroou, né? Esse trabalho desse ano da equipe do Autos. E a gente conseguiu o título. E esse título aí deu a vocês... Antes do Laza engrenar na pergunta aí. É pertinente o que eu vou colocar, Laza. Isso garantiu ao alto a participação na Copa do Brasil. Não é isso? O que mais, professor? Que o time conseguiu... Já a Copa do Nordeste. Copa do... Aqui. O futebol do Nordeste aqui, a maioria das equipes, né? Elas hoje são quase que dependentes dessas duas competições. E são competições que trazem recurso financeiro. Receita, né? Essa conquista era a maior conquista. Que até eu comentava com os jogadores que, na verdade, para o clube, quando a gente foi para a final, a gente já alcançou o objetivo do clube. E que aí, nós, na final, queríamos o objetivo nosso. Como sintetistas e jogadores de conseguir o título. Por isso que a gente falou aqui, o professor Lazzarone falou, o que traz currículo, traz notoriedade e valorização. Fala, Laza. Marcelo Vilar é um Highlander, né? Esse é. Sobrevivente. É verdade. Aí pode ter certeza. Prodito para parabenizar mais uma vez pela conquista, assim como outro Highlander, o nosso querido Hélio dos Santos, também conseguiu lá no Naut. Uma façanha enorme diante do esporte, né? Mas eu queria que você, já que vai inserir, no próximo domingo, uma pedreira a mais, que é a Série T, se vai haver reforço, dar continuidade ao trabalho. que vocês já estudaram os adversários, o que vem de obstáculo nessa Série D, já que a logística nessa competição é fundamental também, e desgastos, minimizá-los, recuperação, estrutura, está todo jogo nesse momento. E apenas uma semana para pensar nisso tudo, ou você já viu fazendo um planejamento para isso? Professor, você tocou um assunto muito interessante. Eu vejo, às vezes, os comentários, se falando de futebol, de forma de jogar, de treinador de fora, treinador de casa e tal, mas o nosso futebol, ele tem uma disparidade muito grande, tem determinadas situações que faz com que o trabalho do profissional tenha que ser um verdadeiro mutante para poder ele conseguir alguma coisa. As condições da equipe do alto, elas são mínimas, mínimas. Então, você tem que usar muito da criatividade e da sua capacidade profissional para você poder superar esses problemas que vão vir. O senhor falou aí da logística, eu temo que nós vamos ter problemas, o time é um time humilde, o que tem de forte nesse time, eu posso dizer, é a vontade do seu dirigente de morte, que é o Várcio Lacerda, e o grupo de jogadores. Eles realmente, eles são guerreiros e eles têm qualidade e são jogadores que querem progredir na vida. Então, você me perguntou aí, você estudou o adversário? Eu comecei a ver coisas sobre o adversário hoje, nós estávamos voltados totalmente para a decisão, nós não temos uma equipe de analistas, é como era antigamente mesmo, não é, professor Zé Márcio? Você teve no Ceará, você teve no Ceará, o pessoal deve saber como é que era, o treinador fazia tudo, então... Pede o pessoal do Carioca que eles mandam. Não, mas a gente faz, eu estou falando nisso daí, porque, por exemplo, quando eu vejo essas comparações de hoje em dia, e as pessoas não se trocam com relação a isso, o Autos, ele vai fazer tudo que está à sua altura para poder fazer o trabalho, mas esse tipo de trabalho é muito mais penoso do que qualquer outro. Eu estou levando para o Autos, através de uma amizade, um departamento de fisiologia, eles nunca tiveram, através da Universidade Federal do Maranhão, eu conheço o professor Mário Servilo, ele tem lá no Departamento de Fisiologia da Universidade um projeto onde ele trabalha os alunos de doutorado, e ele vai levar isso para lá, que vai ser, sem sombra de dúvida, já um auxílio para poder a gente controlar melhor o treinamento, né? Porque isso hoje é fundamental, e a gente está correndo com relação a isso aí, né? Nós temos dificuldades muito grandes aqui de campos, os campos têm muito pouca qualidade, eu já disse isso de pronto, então, são muitas dificuldades, professor, que a gente tem que enfrentar, mas essas dificuldades, elas fazem com que a gente cresça, ainda mais. Eu estou muito orgulhoso de trabalhar com esse grupo de jogadores, porque só a gente sabe o que eles passam, e eles não reclamam de nada, pelo contrário, eles dão a vida, eles não estão em momento nenhum na zona de conforto, são jogadores que dão orgulho da gente trabalhar com eles. Então, a gente vai começar a competição agora, eu já conheço demais a Série C, é uma competição muito difícil, e a gente vai ter que realmente se superar para poder alcançar o objetivo inicial da equipe, que é o de permanecer na Série C. Mas sonhar em conseguir o acesso, porque a gente não pode entrar numa competição sem pensar no máximo dela, que é chegar na classificação e no tipo. Eu queria saber se os atletas, a maioria, professor, ele é da terrinha aí, ou você tem muitos jogadores de fora? Não, tem jogadores de fora, tem jogadores, a gente tem um grupo que, o que parece, tem alguns jogadores muito experientes já, com uma idade até o tanto quanto elevada para os padrões atuais, mas são jogadores que têm uma característica hereditária boa, né? Eu costumo dizer que o jogador, ele não, ele não, ele pode ser veterano, ele não pode jogar como veterano, isso é verdade, né? Essa é ótima, essa é ótima. É, e essa aqui, os jogadores que nós temos aqui, os jogadores a exemplo de Valdo, de Alemão, para que fique melhor da gente saber do que está falando, né, professor? Jogadores que têm uma capacidade hereditária boa e que realmente jogam em condição ainda. Então, a gente tem um time experiente, um time que já tem uma base, eles já vêm jogando junto há algum tempo, isso aí também é muito importante, né? É muito importante, eles vêm de, o quê? um acesso na série, da série D para a série C no ano passado, uma campanha com classificação na primeira fase na Copa do Nordeste, que não é fácil, e agora o título de campeão piauiense, né? Então, eles vêm credenciados assim, mesmo com as dificuldades que eu fiz questão de colocar aqui, enfrentar, insistimos aí com condição e com condição de brigar palma a palma com eles. Eu não sei se eu perguntei quando o Tonê esteve aqui com a gente, não sei se o professor vai saber me responder. A cidade aí, quantos habitantes tem e, porque a gente imagina que um time do Porto do Alto deve fazer muita falta do torcedor no estádio, né? Porque a renda é algo que ajuda, né? Aquela renda do jogo e tal, vocês fizeram a final aí. Público. É, o público, exatamente, que vai gerar renda. e receita. E se a cidade, claro, eles devem ter alguns patrocinadores, mas eu fiquei curioso em relação ao número de habitantes da cidade, né? E a falta que o torcedor faz dentro do estádio, né? O senhor sabe me dizer, professor, e o que o povo vive aí? É o quê? É indústria, é comércio? O que é que mais se faz na cidade? Olha, a verdade é que esse time, né? É um time que era, financiado praticamente pela prefeitura e pelos patrocinadores. Assim como muitos times pelo Nordeste. Acontece que esse é um dos problemas é que eles perderam a eleição, né? Então, ele não tem mais a prefeitura. Então, ele está em cima dos patrocinadores. O Vartan Marcelo é deputado estadual, né? Uma pessoa de um bom relacionamento e ele tem procurado isso. A cidade é uma cidade muito pequena, deve ter uns 30 mil habitantes. Não tem mais do que isso, não. De 20 a 30 mil habitantes. É quase que uma cidade metropolitana, porque fica próximo, 40 quilômetros de Teresina. É uma cidade pequena, certo? e como toda a maioria das cidades aqui do Nordeste são cidades que não tem muito recurso, certo? Então, o Autos é um time que é vencedor, mas é um time que está tentando se reinventar para poder ter condições realmente de levar a cabo o seu projeto. Essa viagem para o Rio, só para concluir, essa viagem para o Rio que vocês vão fazer e vão enfrentar o Volta Redonda, correto? Vamos para a cidade do Aço. Vai ser aqui em Teresina. Ah, o primeiro jogo é aí, né? O primeiro jogo, é. Pois não, Lázaro. Não, não, eu queria só entrar na situação dos patrocinadores, o que a CBF oferece para os participantes da Série C? O que a CBF oferece é transporte e hospedagem. Ok. Transporte e hospedagem, somente. Porque isso aí é de encontro a sua pergunta, Palmeire. Sim, sim. A CBF, ano passado, teve um prejuízo de 21 milhões de reais com a Série C. Quanto ela que teve de lucro na Série A e Série B? Eu ia falar isso, mas se pô... Falando da Série A. Ela alugou de 21 milhões. Eu tô falando da Série C, né? A Série A e B. Um dado importante que você colocou. Sim, sim, mas não é um campeonato da Série C. Não é um campeonato que se auto-sustente. A Série D pior ainda, né? É. É muito difícil. Se a CBF teve o prejuízo, como é que os clubes vão disputar com uma Série C dessa aí? É muito difícil para os clubes também. É, e mais difícil com o ano de pandemia com a ausência de... Ainda tem a pandemia. Aí vocês imaginam uma coisa. O que vai ter... Desculpa, Palmeire. Vai ter mais despesas aí com testes. A CBF faz. A CBF faz. Acho que ela paga todos esses testes. Ela paga os testes. Paga os testes. Ótimo, excelente. O problema é vocês tiveram algum tratamento precoce aí? Ou preventivo? Já que vão iniciar uma maratona? Marcelo? Não, não. Professor, na verdade, o nosso time hoje, acho que a maioria já tem anticorpo porque pegou com a gente. A maioria. Eles foram para um jogo antes de eu... assumir lá em Salvador contra o Vitória, onde eles saíram, né? Perdendo 2x1 na era o professor Toné. E logo depois eu cheguei... Ele contou aqui, não foi isso, Palmeire? Foi. E eu acho que eles vieram no ônibus lá e praticamente todo mundo pegou. Inclusive o professor Toné. Quando eu cheguei lá, né? ele tinha pedido para sair e tal. E ele ficou... Estava com o voo marcado, não pôde viajar porque estava doente e ficou lá na cidade até fazer o período de quarentena. você acha que em termos de número de atletas você não vai ter dificuldade de repente na competição? Quantos jogadores você tem? Porque é uma competição que existe um número importante, principalmente em algumas funções do seu elenco. Na verdade, eu acho que a gente vai ter necessidade sim. Mas a princípio não vamos fazer tanta modificação não. Certo? Uma coisa que é... Nós temos 29 jogadores. É um número razoável. O problema, professor Lazzarone, aliás, a vantagem é que os jogos da Série C são jogos que acontecem uma vez por semana. Uma vez por semana. no final de semana. Então, a gente tem mais tempo para recuperar os jogadores e para trabalhar. A vantagem é essa na Série C. O problema na Série C é que quando chega na reta final quem não tem bala realmente começa a sofrer. As equipes maiores, o Santa Cruz, o próprio Botafogo, o Volta Redonda, o Paysandu, eles têm bala para reinvestir, a investir e aí eles crescem na reta final e quem não tem aconteceu comigo no Ferroviário ano passado que a gente começou muito bem a Série C liderando mas não teve fôlego depois na segunda fase você acaba sofrendo. A sua chave, professor, quais são os clubes aí da sua chave? Paysandu, a gente tem uns times daqui do Nordeste, mais Tombense, Volta Redonda, que são os times que vieram para cá porque os times do Nordeste subiram e eles desceram para essa chave aqui. Mas nós temos o time de Manaus, temos o time de Belém, temos o Manaus, temos o Paysandu, se eu lembro aqui mais, aí nós temos o Alto, do Ceará nós temos dois que é o Ferroviário e o Floresta que se viu no ano passado, temos o Botafogo da Paraíba e aí vem os times mais de longe por causa do Volta Redonda, da Tombense, eu não estou bem lembrado aqui os outros dois. Quantos passam para a próxima fase, professor? Passificam quatro que vão participar dois de cada chave de um quadrangular onde os dois sobem. Antigamente era um mata-mata, agora não. Ah, então mudou a fórmula, é isso? É. Mudou o ano passado, já mudou no ano passado. E a faixa etária do seu time aí, você falou que tem um pessoal mais velho? Tem, tem. A minha média de idade hoje está em 29 anos. Está em 29 anos. O clube tem base? Eles conseguem investir na meninada aí? Não, não. Atualmente não tem. Não tem. Por causa da pandemia? É, parou a pandemia e se juntou a problema financeiro, então não não tem base. Marcelo Gilá, você, na região, você ainda encontra material humano, vamos dizer assim, não lapidado, não deu tempo, você não conseguiu ter essa avaliação? Ainda tem muitos campos de pelada, ainda fomenta como esporte número um do Piauiense, ou seja, do Estado? Qual é a noção que você pode nos passar sobre isso? Pessoal, tinha um treinador lá no Ceará chamado Moésio Gomes. Moésio foi um dos caras que ele foi um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E eu era garoto ainda, eu jogava nas categorias de base do Fortaleza, e ele fez uma palestra com a gente lá e ele disse uma coisa que eu não esqueci até hoje. Ele disse assim, pessoal, aprendam uma coisa, futebol foi feito para jogar na terra dos outros. Então, aqui tem muito talento, mas se você procurar, você encontra muito mais jogadores do Piauí, do Maranhão, do Ceará, daqui, aí nos times do Sul e Sudeste do que aqui. Então, aqui ainda vem muito jogador de fora. Respondendo a sua pergunta, pessoa, tem? Porque eu digo assim, talento não tem lugar para nascer, não. agora falta oportunidade. Falta oportunidade, né? Eu vi a live de vocês com o tema, né, o William de Matia, e eu vi quando o senhor falou que, na verdade, se resumiu muito e falando sobre as coisas da base, né? Eu acho que a comercialização do futebol, o business, ela trouxe prejuízo para nós, né? Começou a se ver um jogador tipo exportação. aí, tipo exportação, quando começou essa história toda, era quem? Rivaldo, 1,85m, era Ronaldinho, 1,85m, 1,86m, jogadores com qualidade grandes, né? E começou a se mudar isso aí. Aqui no Nordeste tem muito jogador sem compreensão física, mas com qualidade. Entretanto, esses jogadores foram alijados do processo, porque eram jogadores que não tinham mercado. Ontem mesmo, assistindo a final do Campeonato Baiano, eu vi um jogador lá que me encheu os olhos, mas um jogador pequeno, dificilmente ele vai ter oportunidades, porque ele entra nessa coisa do preconceito. Aqui, a maioria dos jogadores, isso também, eles vêm de onde? Eles vêm do interior, onde ainda tem muitos campos. Nas capitais, também já está igual aí. acabaram-se os campos de futebol, né? Acabou-se aquela história do jogador aprender na rua, onde tinha os amigos, aquelas cobras criadas, né? Que ensinavam a eles lá toda a malandragem do futebol. Hoje ele não tem. E a própria pelada e nada. Eu digo que muitas vezes que acontece. É, exatamente. Aí, hoje em dia, o que é que eu vejo? O futebol ficou... Diga-me, senhor. Sabe por quê? Por que que o jogador grande não joga bem? Porque a distância do cérebro até o pé é muito grande. Um absurdo. Então, a gente que é pequenininho, a gente pensa rápido e faz as coisas rápido. Que absurdo. Por isso que o cara grande tem que ser atalhado. Quando você tirou essa ciência aí, Pedro? Que ciência é essa que você tirou isso aí? Não, aí tem razão. A distância da minha cabeça é o meu pé muito menor do que a do sótico. Aí o sótico tem que dar e calcanhar só. Você sabe a verdade de calcanhar, pô? Um gênio. Um gênio. Mas aí, concluindo o que eu estava dizendo aqui, porque o professor Zemari, tem até a história que eu vou contar para o professor, eu quero saber se é verdade, porque eu dei risada dessa história quando ele treinou o Ceará, sabe, o professor Zemari. Mas a verdade é que o jogador de futebol hoje, ele vai para o clube para aprender a jogar, professor. Naquele tempo, o jogador ia para jogar. O professor Zemari aí, o pessoal viu ele jogar lá na rua, e foi, esse cara aqui eu vou levar para lá porque ele joga. Então, ele ia para lá para jogar. Hoje em dia, os caras, até nos clubes grandes, grandes não, os clubes médios, os caras fazem escolinha para ganhar dinheiro, o garoto vai para lá para poder tentar aprender a jogar, quer dizer, é muito difícil. Sem se falar que, na verdade, hoje em dia, as tecnologias, ela reduziu demais o repertório motor da nossa juventude. A nossa juventude, ela está sofrendo demais com isso, porque antigamente a gente subia em muro, subia em árvore, escorria, fazia tudo, e aquilo ali aumentava o repertório motor. Hoje, a criança é muito parada, muito dificulta. O que sobe na árvore é o celular. É. Então, quer dizer, é um negócio que complica, né, poxa? Certo? Eu preciso fazer um parênteses que é o seguinte, isso tem a ver com o que o Zé falou, com o que o Sebastião Lazzarone falou e o que você está dizendo, que é o seguinte, o Zé fez um comentário aí do prejuízo da Série C. Eles só estão esquecendo de uma coisa, é mais ou menos assim, eles estão reclamando do pasto, mas estão esquecendo, só vão comer carne se investir no pasto e o gado se alimentar bem. Então, se você não investir na Série C, na Série D, quantos clubes pequenos quebraram, fecharam suas portas, não revelam mais. Esse processo, ele não vai se manifestar a curto prazo, é médio prazo. Em médio prazo, a gente vai deixar de ver, o que a gente vai ver? Por exemplo, hoje, a gente vê a seleção Neymar, já está caminhando para 30 anos. Então, você fala assim, quem é o grande jogador que nós temos com 20 anos, 21 anos, que você fala assim, nossa, é um novo Neymar? Tem alguns bons jogadores que vão ter que correr ainda um percurso? Pois é. Aí você fala, pô, é um bom jogador, bom jogador, mas não é um craque, um cara diferenciado. Isso é sequela. Essa sequela, professor Vilar, ela vai vir e é a médio prazo. Estou falando de cinco anos aí, a próxima Copa, sem ser agora do Catar a outra, a gente vai procurar quem que a gente vai ter. Só se for um menino com 17 anos chegando aí, porque o Turra esteve aqui conversando com a gente e ele trouxe um dado interessante que a gente debateu sobre isso, que é o seguinte, ele disse que os clubes grandes não têm tempo de trabalhar os meninos, acabar de lapidar, porque é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eles têm muitos jogos durante o ano. Aí eu falei, Turra, então tem um contraste grande aí, porque na outra ponta tem um clube que tem três meses e não tem nada pra fazer. Então, eu vejo mais clubes ociosos do que clubes comprometidos com competições. E o funil disso é a falta de jogador revelado. Pode falar, Vilar. Realmente, esse problema é por aí mesmo. O professor, o professor Zé Amaro falou, o negócio da CBF teve o prejuízo de 21 milhões, isso aí se torna um problema porque a CBF não pode dividir o futebol em séries. Ela é pra todos os times. Pra todos os times. Concordo. Bem colocado, Vilar. Muito bem colocado, Vilar. Porque se ela quer democratizar, os estaduais hoje estão cada vez menores. Aí, um jogador jovem precisa de uma coisa chamada continuidade. Aí ele disputa um estadual com dois meses. Lá no Ceará, o campeonato, a primeira fase do campeonato é um mês. Aí ele disputa um mês, aí ele pode passar um ano sem jogar, só vai jogar no outro ano. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? E ali vão se perdendo um monte de jogadores. Fora aqueles jogadores que tem qualidade às vezes e que precisa trabalhar pra família e vai e larga e por aí vai e por aí vai saindo um monte de situações, né? Isso tá mais comum do que a gente imagina, Vilar, não é? É. A realidade aí onde você tá, essa realidade que você tá falando, é muito mais comum aí no Norte, Nordeste, do que no Sul, no Sudeste. E ainda tem outro problema. Aqui, é comum a gente ver o jogador trabalhar três meses, campeonato estadual, aí ele arruma alguma coisa pra fazer, pra ganhar o pão dele de cada dia, ele trabalha e aí consegue bater um campeonatozinho amador, uma pelada, tenta se manter pra chegar no estadual de novo, ele dá uma mordidinha no mercado e voltar, assim, ser reinserido no mercado. Mas aí, a gente sabe que no Norte e Nordeste a dificuldade é muito maior. Então, ele já tem essa dificuldade da estrutura física, do porte físico dele, dependendo de onde ele viva, a alimentação não é tão boa quanto do meio do país pra baixo, é verdade, eu morei aí em cima, eu tive o prazer de jogar em clubes, que eu morei, depois que eu parei com o futebol, eu fui trabalhar numa cidade perto de Belém, fiquei dois anos, eu via como é que as pessoas viviam e falei, puxa vida, com extrema dificuldade, se alimentando assim, no limite mesmo, como que um atleta se desenvolve desse jeito? hoje, você acabou de falar aí, você precisou trazer um departamento de fisiologia pra dentro do clube, porque você, só no olho, você não, passamos dessa fase, né, do empírico, embora seja um valor, mas se você puder usar a ciência, é muito melhor, não é? Vamos fazer o exame, vamos ver como tá o atleta, vamos recuperar ele, aí vem a parte nutricional, a suplementação, aí você tem uma gama maior de valores que deixa o teu negócio mais parelho, eu lembro uma vez que eu disputando uma Copa do Brasil, fui treinador do ferroviário, e a gente foi enfrentar o Corinthians que tava lançando na época, Gil, Jô, professor, os meninos aí, com toda a folga, o time era bom, a gente foi vice-campeão cearense na época, perdemos por rotaleza final, eu tinha ido pro time não cair, e a gente fez um jogo muito bom, o treinador do Corinthians era o Oswaldo Oliveira, na época, a gente perdeu o jogo, mas assim, fomos atropelados, o Gil dava um tapa na bola, três, quatro passadas, deixava os meninos do meu time pra trás, assim, com extrema facilidade, é muito, é muito diferente, então, eu entendo o que o senhor tá dizendo, e volto a dizer, essa é uma discussão que não é só aqui do programa, a gente debate muito isso no grupo. É isso que eu tava falando, foi o que eu falei no começo, o que você tá falando, foi o que eu falei no começo da nossa live aqui, né, às vezes as pessoas cobram um futebol diferente, ou assim, ou um futebol, o pessoal tá hoje tá muito acostumado a ver jogadores de nível na Europa jogando, e acha que todo mundo consegue fazer aquilo ali, e é complicado. eu falo que isso com relação à condição física, eu digo sempre para os times que eu chego, e eu não tenho trabalhado em times com muita estrutura, mas eu digo, ó, gente, a gente pode ser um time mais barato, um time mais velho, mais novo, mas uma coisa, a gente não pode ser pior do que os outros, é fisicamente, porque fisicamente o treinamento tá disseminado, é ciência, todo mundo sabe o que é ciência, então se a gente trabalhar, a gente vai estar de igual pra igual, né, aí hoje se cobra um futebol proativo, um futebol, aquela história toda, papai e tal, e aí se esquece que muitas vezes existe um desnível técnico que faz com que o treinador, o bom treinador, seja aquele que saiba lidar com o que ele tem na mão, com o que ele tem na mão, aí fica essa história, aí vem aí agora, treinador de fora, treinador não sei de que, papapá, imprensa procurando fazer isso aí, né, mas o futebol no fundo ele não tem mistério, se você observar o jogo, e eu na live que eu tive com você, antigamente, eu disse pra você que eu sou um autodidata, mas eu, esse tempo todo que eu tenho de futebol, né, a gente fica vendo algumas coisas por isso, que aí você fica, meu Deus, se parece que eu tô vendo errado, por exemplo, hoje em dia, todo mundo quer que todo mundo agrida todo mundo, certo? Aí, eu vejo assim, como assim como o futebol, como a maioria dos esportes coletivos, tem três formas de você atacar o gol do adversário, no caso, que é o jogo apoiado, que vai em cima desse jogo proativo aí, o contra-ataque e a bola parada. São as outras três, a outra situação que tem, só essas três situações, então, um time, um time bom, ele tem que ter essas três, esses três itens, bem trabalhados, essa é a minha, a minha ótica. aí eles ficam revoltados porque um time joga reativamente. Ah, o time joga reativo, é uma parte do jogo, e ele é, essa parte reativa, ninguém vê isso, ela é responsável por 50% dos gols, cara. Nós saímos da Copa, nós fomos eliminados da Copa do Mundo assim. Isso, então, o que é que acontece? Eu acho que o futebol, pra você ver o futebol, você deve ver sempre em dois ângulos, quando você ataca, quando você defende. Não tem, não existe um... Tendo a bola e mantendo a bola. Não pode ter a bola, sem a bola. Pessoal, existem diversas formas de a gente dividir o jogo, né? É com a bola, com a bola e sem a bola. Olha as comparações que eu faço, Zé Mario, eu digo assim, se 50% dos gols são de contra-ataque, tá certo? Então, quando eu estiver atacando, eu tô com 50% de chance de tomar o gol, né? Aí eu vou mais além. Aí se 50% dos gols é de contra-ataque e o contra-ataque nasce de uma roubada de bola, quer dizer, de uma marcação bem feita, não é isso? Então eu posso dizer que marcar é ser ofensivo? Pode. É o começo. Não é isso, pessoal? Aí você vê o quê? Que, na verdade, é muito mais fácil você construir em cima de uma desconstrução do jogo com o adversário do que com o adversário postado. Por isso que a maioria dos gols sai de contra-ataque. Sim. Né? Aí fica uma situação interessante, sabe? Eu tive treinadores de saudosa memória, Oliveira Ceará, a mão dele. Eu acho que você deve ter conhecido ele ou o Ferroviário. É, eu conheci ele. Eu conheci ele. É, lá no Ferroviário, né? O Oliveira dizia assim, ele dizia assim... Se eu não me engano, ele foi meu auxiliar lá no Ferroviário. Isso, o José Mario. Aquele cara é um cara fantástico. Ele faleceu, infelizmente, de câncer já há alguns anos atrás. Mas ele dizia assim, rapaz, não adianta falar muito para jogador, não. Não adianta falar. Então, ele dizia desse jeito. Rapaz, não adianta. Aí, por mais de um ano aqui, mais de alguns anos, ele era considerado o melhor treinador. O que é que ele fazia? Ele retraía o time dele, colocava na frente jogadores de velocidade, certo? O adversário vinha, quando ele roubava a bola, os caras, ele não era bobo, ele tinha uma coisa importante, que é o que eu vi o Tite falar, que é verdade, que o que vale muito é a qualidade das escolhas e a qualidade do trabalho. Se você tiver a qualidade das escolhas, você pode, com um trabalho ruim, fazer um grande trabalho. E aí, o time dele se fechava e quando saía, saía tudo bonitinho, professor. Por quê? Porque era natural. O adversário tinha dificuldade de se recompor e ele jogava e fazia o jogo andar. E ele não falava nada. era quase aquele da coisa, vamos com Deus. E o time dele jogava bonito. Mas o time dele jogava legal. É porque sabia o que tinha que fazer, né? Sabia o que tinha que fazer, né? Não, ele jogava simplesmente na desconstrução do adversário. Era um negócio. Aí, eu sou contra que você... Você não pode esquecer essas três coisas. Mas isso aí, aqui no futebol brasileiro, marcar, passou a ser um demérito. Um demérito, né? Eu vi o professor Coutinho falando anos atrás, ele dizia que quem quiser aprender futebol daqui a 10 anos estude basquete. Isso ficou gravado aqui na minha cabeça. Já faz 70 anos, 60 anos, 70 anos, né? Então, é mais ou menos por aí. Todo mundo vai, todo mundo volta. Não tem como correr. O Zé Mário falou uma coisa, professor, na aula lá que ele deu, que é a seguinte, realmente, são detalhes importantes. Você falou aí de posse de bola, né? De ser reativo ou não. Então, às vezes você olha o número do jogo, você fala assim, nossa, o time tal teve 70% de posse de bola, o outro teve 30%. Nossa, mas engoliu o adversário. Aí, o Zé levantou a bola e foi o seguinte, o zagueiro ficou trocando passe no time que joga mais postado atrás, né? E o time que está trocando passe na zaga para encontrar essa abertura, ele fica com a bola ali, vai de um zagueiro para o outro, bate no lateral, volta, aí quando você vai ver o... Isso que eu falo, na lista de desempenho, o cara é bom para marcar número, ele vai registrar o número lá, precisa saber fazer a leitura do jogo. Quanto de posse de bola a bola estava no sistema defensivo, estava realmente de posse dos atacantes, tentando construir algo para furar a defesa adversária, porque não adianta você ter posse de bola. A vantagem da posse de bola nesse caso é que o outro time vai correr mais, vai ficar correndo atrás da bola e você está tocando a bola. Não estou dizendo que não é importante ter a posse de bola. Quando corre, né? Quando corre, porque se ele fecha a casinha ali, você vai tocar a bola 10 anos, certo? Mas eu ouvi o professor nessa live o professor Lazzarone falou uma coisa interessante, né? Que nós diríamos no futebol brasileiro aquela capacidade, né, professor, de jogar dentro do campo do adversário com a posse da bola dentro do campo do adversário. Mas não é todo mundo que tem aquilo ali, não, professor. Se o cara for com um time fraco fazer isso lá, ele vai pegar tanto contra-ataque que vai dar uma dor. Porque os caras vão errar. O campo está ficando cada vez menor, os caras jogando com as linhas cada vez mais compactas, né? Então você tem que e sabe, ah, o Marcelo está dizendo que o time não tem que fazer isso, tem que atacar, sim. Tem que atacar, né? Mas aí, eu queria que se analisasse o que é que cada treinador tem nas mãos para poder fazer isso. Marcelo, uma coisa muito importante, Marcelo, para nós treinadores, pelo menos na minha cabeça, é o seguinte, você quer ganhar o jogo, a primeira coisa é não tomar gol. Claro, claro. Então, eu sempre armei meu time, assim, vou treinar um time, a minha preocupação primeiro é a defesa. A gente está sem bola, então vamos marcar. Se a gente não tomar gol, fica mais fácil fazer o gol. porque se você tomar o gol, você já tem que correr atrás de resultado, você já vai ter que se abrir. Então, você pode ver aí os campeonatos todos, estaduais, nacionais, o time que tomou menos gol é o que está sempre lá para cima. Mas é... É a coerência, né? A pessoa sabe... Eu sempre armei meu time, assim, primeiro vamos não tomar gol. Não quer dizer que eu não vou atacar. Depois vamos para o ataque. Mas quando a gente perder a bola, a gente tem que estar bem arrumado lá atrás. É o que você falou aí. sabe o que é que eu vejo? É o seguinte, sabe? Existem duas verdades no futebol. A verdade de quem está lá dentro do campo, a nossa verdade, e a verdade de quem vê de fora. O difícil é conviver entre essas duas verdades. Entendeu? É um abismo. Tem uma declaração dessa. Uma declaração dessa, professor, que o senhor deu aí, se o senhor dá isso na imprensa, os caras vão cachorrar o senhor de retranquilo. Eles vão pegar o fio da miada, vão pegar o fio da miada para colocar isso. É impressionante, né? E na verdade não é. E na verdade não é isso que o cara está querendo passar. Aí fica nessa coisa. O São Paulo aí, né? O Palmeiro falou aí, eu fui ver aqui o primeiro tempo do jogo, né? É interessante, né? São Paulo melhorou, foi campeão, fazia tempo que não era campeão, né? O que foi que mudou ali, professor? O time marca mais. O time marca mais. O time marca mais. Então, o futebol, desde quando ele foi criado, foi feito para fazer gol e não tomar. Não é isso, professor? Então sim, qual é? Então, não tomar gol também não faz parte do jogo? Sim. Para nós aqui, passa a ser parte do jogo, né? E nós treinadores brasileiros, desculpe, mas a gente tem culpa de muita coisa. Porque nós tínhamos o melhor futebol do mundo e nós não catalogamos todos os trabalhos, tudo que a gente fez. Vieram os portugueses depois fazer. Mas a gente precisa usar agora os nomes que eles dão lá fora? Os nomes que eles colocaram lá fora. A gente tem que usar, porque senão taxam você de ultrapassado. Olha, eu vi na imprensa o cara falar um negócio, eu vou dar duas situações aqui, certo? Uma delas, o próprio professor René Simões dizendo que o Jorge Jesus, quando ele veio para cá, ele elogiou o trabalho dele, aí ele citou uma coisa, que o Jorge Jesus era um cara que quando terminava o jogo, ele vinha no ônibus assistindo aquele jogo. É de nós aqui que nunca fez isso, professor. Todo mundo faz, professor. tem até uma história engraçada que vamos, vamos, eu sou cearense, não é, sabe? Eu tenho... Ah, pode falar, professor. Eu treinava o Palmeiras B, aí nós fomos jogar em Taubaté. E o meu nome, até hoje não pergunto que eu não sei por que é, é Marcelo Vilar e Lima Lopes. E Lima Lopes, certo? E aí, quando terminou o jogo, nós tínhamos lá, o rapaz que filmava, ainda não era o analista, foi 2006. Aí, quando terminou o jogo, tal, era um mata-mata, aí eu vim dentro do ônibus, coloquei para todo mundo assistir. Aí eu vi o comentarista lá dizendo assim, o Palmeiras B com o técnico Marcelo Vilar e o seu auxiliar Lima Lopes. Marcelo Vilar. E ele, Lima Lopes, nós dois. Aí eu te vim assistindo o jogo, cara. Pessoal, em 97, eu era funcionário do Banco do Nordeste do Brasil e larguei para ser treinador. E aí eu treinava um time da cidade do interior do Ceará chamado Itapipoca. E aí nós íamos enfrentar o Ceará. Olha a cena, olha a cena. 1996. Hã? 1996. Itapipoca. É, Itapipoca, exatamente. Aí, quando foi em 97, depois desse jogo que eu vou contar a história aqui, o Ceará me contratou. Eu fui para lá e foi o meu primeiro título e fomos campeão pelo Ceará. Mas aí eu comprei uma filmadora. Agora tu imagina em 97 como é que era a filmadora, né? Era aquela desse tamanho aqui, o tamanho aqui na suposta. E aí lá fui eu para o estádio. Olha aí, olha a cena. Lá, nas cadeiras, eu com a filmadora aqui, sentado e filmando o jogo em 97. Aí lá editei, né? O que eu digo às vezes que o analista desempenho é o lado preguiçoso do treinador. É o lado preguiçoso do treinador. É o que o treinador que deveria fazer, pessoal. É. Pega a mastigada, né? Pega a mastigada. É, coisa aqui. Olha, em 2006, um neto aí da Bante, sabe? Estraçalhou comigo aí. Sabe por quê? Porque eu levei um campo magnético. Eu estava no Palmeiras A, aí, no principal, né? Eu levei o campo magnético para o campo de jogo. Ah, disseram que era o professor Pardal, era o cara que era a escolinha do professor Raimundo. Aí hoje, 16 anos atrás, eu vejo os treinadores levando para o campo. Quer dizer, e aí? Cadê? Então, são determinadas coisas. Aí eu vi outro dia o cara falando o seguinte, pessoal. Rapaz, porque fulano de tal, desses que chegaram de fora aí, não sei quem foi. Mas ele usa um sistema tático para atacar e outro para defender. como se isso fosse novidade, rapaz. E aí, a gente ia ouvir, né, professor? Não é? Quer dizer, é brincadeira, né, cara? Então, eu sou meio crítico com essas coisas, sabe? Você está me dando muito crítico. Taticamente, tá? Aquela seleção de 70 e a seleção de 90... 86, né? 82. 86 era o senhor, né, professor? 80 e 82. 90 era eu. 90, né? Taticamente, essas duas seleções, elas eram boas? E que tipo de trabalho era feito? Taticamente, os caras eram perfeitos aqueles dois times, né? Então, o trabalho tático, ele serve para quê? Para fazer com que o time esteja bem, taticamente, dentro de campo. Não é isso, professor? Aí, quer dizer, que só serve o trabalho tático que hoje é dado. Se não for, o cara está ultrapassado. é outro tipo de trabalho. Não, são os idiotas. Não é verdade isso, né? É, mas, Vila, você está falando muitos pontos que são importantes. é, mas a verdade, a realidade, quando se diz cada equipe deva jogar o seu jogo, está preparada para se jogar o seu jogo. O seu jogo, ele passa pelo material humano que você tem, do adversário ao outro. Você tem que jogar o seu. Você tem que transmitir a confiança para jogar como eles têm de melhor nas características individuais, juntando e fazendo um coletivo. Então, jogar o seu jogo, não é jogar o jogo do adversário, se é proativo, reativo, se é de pressão, baixa pressão, alta pressão, é o seu jogo. Não é que... o que você tem, é que nós temos um momento de insegurança. Os maus resultados levaram a ter um momento de insegurança. Então, fique e acredite nas suas verdades. Claro, se não for, você está morto. E só foi campeão aí porque acreditou nas suas verdades. Você jogou o seu jogo, e a réplica é outra coisa. É, não, a gente vai evoluindo muito. O que eu critico, é o seguinte, é que, na verdade, só se vê o futebol por um lado. E não é assim. O futebol, ele evoluiu muito em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Aí o pessoal lembra dessas duas seleções que nós comentamos aqui e acha que todo mundo vai conseguir jogar daquele jeito. Não vê que o jogo, ele também tem de estratégia. Inclusive, quando o cara se utiliza da estratégia de marcação e ganha, o que é que eles dizem? Deu um nó tático. O pai, fulano, deu um nó tático no cicrano. Por quê? Porque ele venceu, né? Se ele não vencer, ah, foi covarde, ficou lá atrás, ficou não sei o quê. Então, o que eu quero dizer? O mesmo jogo. O mesmo jogo. Eu acho que deveria se olhar nesses três pilares. Os três pilares. Sabe? Que o time tem que ser forte no contra-ataque, o time tem que ser forte no jogo apoiado, que é o jogo proativo, chamado aí por outros, qual o outro nome, né? E na bola parada. Se você quiser trabalhar, você tem que ser forte nesses três aspectos. Se você não for, você vai penar em alguma coisa. Aí, defensivamente, o que é que você faz? Você tem que trabalhar pra você impedir o jogo apoiado do adversário, impedir o contra-ataque do adversário e impedir o jogo aéreo do adversário. Então, se a gente quiser simplificar o futebol, sabe por isso? Nessa conta, aí você vai. Aí vem as transições, aí vem um monte de situações. E que você pode treinar isso de diversas formas. Como assim? Diversas formas. Me permita fazer um parêntese que aí eu quero o seu comentário do Lázaro e do Zé que é o seguinte. A gente, por falta de opção, às vezes tem que assistir o jogo onde tem, não é onde você quer. De repente, ele queria estar lá no estádio, mas aí você liga a televisão e você assiste. Então, assistindo o jogo, estão assistindo pela Esporte TV. Eu ouvi uma coisa que eu não me lembro de ter ouvido antes. Eu não me lembro. O Noriega, que é comentarista da Esporte TV, eu respeito até muito ele, porque ele é um cara, eu nunca vi ele metendo pau em ninguém assim, sendo covarde. Ele não é, esse não é o feitio dele. Ele é um cara que acerta, segundo o meu entendimento, às vezes erra, segundo o meu entendimento, não estou dizendo que ele está sendo errado, mas é o meu entendimento. Mas eu nunca vi ele agredindo, falando, então, quando ele fala, eu escuto, eu escuto, eu quero ouvir o que ele está falando. O jogo, extremamente feio, afinal, do Campeonato Paulista, um jogo de baixíssima qualidade tática, técnica, um jogo que eu já vi várias vezes, desse mesmo tipo de jogo, não foi uma vez só, porque é um jogo muito calculado, pouca gente se arriscando, porque é uma final, eu acho até que é normal, e de repente um talento ou outro vai sobressair para sair para sair daquele jogo, ou deveria ser assim. Aí o Noriega manda assim, olha só, o jogo está muito quadrado, está muito amarrado, os jogadores, olha a fala dele, os jogadores deveriam mudar isso, na medida em que eles estão dentro do jogo, do esquema tático proposto pelo treinador, estão vendo que não está dando certo? Os jogadores deveriam tomar uma outra atitude, chamar para si a responsabilidade? Eu fiquei pensando, é engraçado, eu estou assistindo o jogo há muito tempo, ouvindo os comentaristas, e sempre os comentários são assim, bom, mas o treinador não está vendo que esse, nunca é o jogador, é sempre o treinador, até ontem, mas tem que botar fulano, tem que mexer no ciclano, desse jeito aí não dá, será que ele não está vendo que ele teria que tirar alguém e colocar um outro? Será que ele não deveria mudar o esquema tático dele? Por quê? De forma, eu não sei se é inédito isso, eu não sei, mas eu não me lembro de ter visto uma final de campeonato paulista com dois treinadores estrangeiros à frente dos times, não me lembro, certo? Mas nesse domingo, nesses últimos dois jogos do paulista, foi desse jeito, e aí o discurso muda, por que o discurso mudou? Jogo feio, jogo truncado, eu não vi jogo apoiado, eu não vi jogo diferente, eu não vi nada de moderno dentro de um jogo, que para mim foi feio, me deu vontade de não ver o jogo, não assistir o jogo, eu gostava mais do Palmeiras na mão do Luxemburgo, não tem procuração do Luxemburgo, e nem sou inimigo do português, eu estou dando só um exemplo, está certo? Então por que muda o discurso? Que covardia é essa? Outra coisa que eu vou botar aqui para vocês, também nunca fizemos isso aqui, mas hoje eu vou colocar aqui para vocês verem, porque é algo que chama a atenção, se fosse o Luxemburgo técnico do Palmeiras, eles iam meter o pau do Luxemburgo, dizer que ele é antiquadro, que ele não sabe mexer no time, que o time foi montado errado, que foi armado errado, aí eu li isso aqui hoje, fiz questão de trazer para o programa, vou colocar na tela aí, do Mauro César, muita disfarçatez, time forte, elenco robusto, e personagens que quando perde não admitem a queda, minimizam fracasso, tentam diminuir a vitória rival, Palmeiras é um clube grande e superior a isso, essa postura não combina, que feio, ele usou o termo, que feio, se fosse o Luxemburgo o treinador, vocês iam ouvir uma série de impropérios, de ofensas, a figura do treinador, porque é brasileiro, ou porque é o Luxemburgo, porque tem opinião, como quem está lá é um estrangeiro, e outra coisa, é a minha opinião, não é da FPTF, eu estou me posicionando aqui como treinador, colega de carreira de vocês, o menor dos quatro aqui sou eu, mas esse tipo de coisa me irrita, só se for a altura, profundamente professor, porque isso é uma covardia, futebol foi feio, o espetáculo foi fraco, a proposta dos times, horrorosa, dos dois times, está certo? O que a gente esperava no jogo desse? Então eu gostaria de saber de vocês o seguinte, vocês assistiram, e dentro do que vocês assistiram, vocês viram algo de novo? Torcedor, você viu alguma coisa de novo no jogo? O que foi moderno ali? Porque eles deveriam saber tudo, fazer tudo diferente, do que o treinador brasileiro faz, ou eu estou vendo demais? Por favor, o Mauro César, a gente não pode dar, se basear nada no que esse cara fala. Mas o que o Noriega, o Noriega é um cara coerente, ele mandar essa no ar, ah, os jogadores têm que mudar a proposta do jogo, mas e os treinadores, que sempre foram peça principal? Você brasileiro era treinador, mas como é estrangeiro, foi jogador. Esse Mauro César, a última vez que eu falei com ele, que eu mandei mensagem, eu falei assim, você tem, você em 78, você tinha 9 anos de idade, né? Eu já era campeão brasileiro, campeão carioca, três vezes, campeão do Brasil, e falei, não discute futebol comigo não, Mauro César, para você discutir comigo, vai viver mais da tua vida. E ele ficou pau da vida, por que você está falando isso? Porque você é muito ruim, falei para ele. Tu é muito ruim, tu não fala coisa com coisa, rapaz, tu quer que todo mundo veja, você quer polêmica. Agora, com o meu, você vai ser assim como você. José, ele é um oportunista, porque ele sempre comenta em cima das derrotas. Mas é uma teta, você pega o torcedor revoltado, se você perdeu, é claro que você apresentou algum tipo de falha, então, ele é uma ave de rapina. Ele fica sobrevoando, esperando oportunidade. Aí, ele vai comentar em cima do quê? É daquilo que causa polêmica, porque o torcedor não pensa com a cabeça, o torcedor pensa com o coração. Então, ele pega aquele monte de alma desavisada e ele joga gasolina e fogo. E tem gente que se alimenta desse ácido que ele proporciona. Quando eu digo que ele comentar que feio, que feio, que feio, é ele fazer esse tipo de comentário, por quê? Porque o treinador é estrangeiro? Porque se fosse o Luxemburgo, repito, ou o Abel, que ele cansou, ele diz que não faz isso, mas ele faz isso. Então, sabe uma coisa que tinha o que oferecer para o Mauro? O que foi oferecido para o Apolinho anos atrás? Vergonha alheia que foi querer dirigir o Flamengo e todo mundo conhece a história. Mas, Mauro César, no dia que você dirigir um time, no dia que você dirigir um time, Mauro, e esse time, se eu for campeão, eu te respeito. Aí, eu vou te respeitar. Mas, assim, tem que começar lá de baixo, porque pegar o Flamengo, e outra coisa, o Apolinho pegou o Flamengo, já era o Flamengo. Mas, eu duvido que numa roda, na hora que você abrir a boca para falar com os jogadores, se alguém vai respeitar você. Porque o futebol, ele vai muito além das quatro linhas, vai muito além. Você é um covarde. Esse Mauro César é um covarde, pipoqueiro. É isso que ele é. Não fique tão chateado com isso, não. Os dois jogos foram horríveis. A final do Campeonato Paulista foi triste. O primeiro jogo, então, joga no lixo. Mas, é uma decisão, é um campeonato, uma rivalidade, vamos dizer assim, grande. São dois grandes de São Paulo. dois treinadores de fora que não trouxeram nada a acrescentar no futebol brasileiro. E é bom que isso aconteça para que a gente ouse e mostre coisas diferentes dentro do campo com a conquista. Então, o trabalho do Marcelo, quando a gente elogia e fala que foi marcante, é importante para nós. como vai ser importante ir para o Crespo. Está chegando ao Brasil, uma conquista do São Paulo. E ele conseguiu depois de tantos anos. Mas o futebol apresentado pelas duas grandes equipes, ele não contribuiu em nada para o futebol brasileiro. é mais um troféu para o São Paulo depois de tantos anos escassos, é certo para a direção, certo, mas acho que pode melhorar a qualidade de jogo, dar liberdade a driblar, a liberdade de construir num contra um. E isso faltou. com mais vitalidade se mostrava sempre o São Paulo já desde o primeiro jogo mesmo, tendo ausências nos primeiros 45 minutos da primeira partida, que foi a saída do Daniel Alves e do Benítez. Mas eu acho que a contribuição para o futebol brasileiro foi nenhuma. mal feio foi um termo dócil, já que ele lutava e brigava pela vinda de estrangeiros. Então, é uma maneira dele se preservar também. E não temos que estar preocupado com ele. Desculpe, é duro, é difícil. Marcelo Vilassi sentiu aí na pele e eu convivi com isso também. Zé Mário, todo mundo que dirigiu, convive com isso. Você tem que acreditar nas suas convicções e cada equipe teve a buscar o seu melhor jogo e fazer o seu jogo. O Evaristo diz sempre, se preparar para marcar o seu adversário é uma forma de não ser surpreendido. É uma forma e é base para você começar a ganhar os outros 50%. Também é ótimo. É isso aí. Quando eu citei essas situações, é para mostrar que existem as duas verdades e que difícil é conviver entre elas. Esse é o grande problema. E do outro lado, existem N fatores. Às vezes, é desconhecimento. Às vezes, é maldade. Às vezes, é falta de compromisso com o próprio futebol. Porque a gente sabe que quem é treinador, é um negócio assim que você larga boa parte da sua vida para se dedicar ao futebol. Então, você gostaria que todo mundo visse com os olhos que você vê. Uma vez, um amigo me disse que esse amigo, acho que foi jogador do professor Zé Mário, que era o Artuzão. Lembra dele, professor? Não foi o meu jogador a mal conhecido. O Artuzão era um jogador fantástico. e ele dizia que, infelizmente, o futebol é levado a sério só por a gente que trabalha nele. A gente que trabalha no futebol leva ele a sério. Aquele tempo em que ele falou isso era verdade. A gente ia com o pessoal da imprensa, os caras iam para beber, para farrejar, e a gente ali preocupado com o resultado. Não. E quando terminava o comentário dele, ele estava em cima de coisas que não andavam. Então, é só nesse sentido, sabe, professor? E a outra coisa era exatamente isso aí, é que hoje em dia falam muito em engessar, mas hoje em dia se você não fizer aquilo que eles estão protagonizando aí, faz o quê? Faz com que você seja ultrapassado. E não é verdade. O futebol, o meu professor Lázaro Anias é mal, por isso aqui, existem diversas formas de fazer. diversas formas de fazer, sabe? E o que vale é o que se representa dentro do campo, lá dentro do campo. E tem que ser sempre avaliado de acordo com o que você tem na mão, para poder você ser avaliado. E não, eu tenho um grupo de amigos que são amigos da educação física, de fazer educação física, e aí eu fico vendo os comentários dele, dá vontade de chorar. E são do, são da educação física, são do meio, né? Mas o que eles falam é totalmente coisa de torcedor. Totalmente coisa de torcedor. Eles não conseguem entender. Com relação a esse jogo do Palmeiras e Santos, eu assisti só o primeiro tempo aqui, a gente viu que o jogo geralmente ele fica feio quando se dá muita ênfase à marcação, somente à marcação. Por isso eu digo as três coisas. E principalmente quando ele fica essa marcação individual, né, professor? Porque ela tira todo o desenho, ela tira todo o desenho do jogo, porque fica aquela coisa bagunçada que os caras dizem assim, ah, tá um bando aí dentro. Fica aquela coisa bagunçada. E que se o jogador não tiver qualidade, ele não sai não. Ele não sai. Se não tiver o professor disso aí, ele tiver o apoio pra ele arriscar e fazer, não vai não. Não vai não. E o jogo ficou feio por causa disso, porque as duas equipes marcaram muito e não tiveram um jogo, não conseguiram fazer o seu jogo fluir. A crítica que era feita aos treinadores brasileiros, cabe a eles aí. Foi aquela situação de medo de perder. Eles foram pra marcar, 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 marcar e só. Eu boto uma carga maior no Palmeiras, que o Palmeiras mudou a sua forma de jogar pra na final se espelhar ao São Paulo. sem dúvida, sem dúvida. O Palmeiras modificou e acabou não encontrando o seu melhor jogo. Isso tem que servir de exemplo pra gente. Aliás, só pra terminar de explicar o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra, a minha indignação é por causa de quem comenta. O treinador... Tras vezes duas medidas. Caramba! Pô, me ajuda aí, pô. Eu sei que bate revolta, mas essa revolta tem que ser como o elástico, nos impulsionar pra coisa mais forte, mais impactante, mais a vez. Concordo, pessoal, concordo, concordo. Mas tem que ficar registrado, o torcedor, ele precisa olhar pro jogo e olhar o jogo do jeito que o jogo é. Os caras estão botando uma maquiagem, uma peruca e dizendo que é uma coisa, mas na verdade é outra. a gente precisa olhar o jogo e falar assim, pô, esse jogo tá uma porcaria, mas o cara tá dizendo que o jogo tá muito bom. Por que que tá uma porcaria o jogo? Proposta. Qual é a proposta dos times? Mas cadê aquele time? E quando eu dei o exemplo da seleção brasileira que o professor Vila tava falando, foi no jogo contra a Bélgica, que a Bélgica jogou recolhidinha e o mundo todo sabia que eles esticavam a bola na frente lá pro Lukaku e o negão dava o tapa e ninguém pegava ele. Atropelou o Fernandinho, encostou pro outro lá na frente e caixa em Brasil fora. Então, aquele futebol é moderno? Não é o que você acabou de falar aí que o Calindé fazia no time ferroviário? O Zé Mário deu uma... Zé, não é possível. O Zé falou que o Abel jogava no Vasco nos anos 80 ou 70. Ele vinha do meio de campo... Não sei se foi o Abel, Zé, que você falou, que vinha pro meio dos zagueiros pra fazer o quinto homem ali, pra fazer a tal da jogada Lavolpiana, o nome do treinador do México da Copa de 96, o Lavolp. Só que o seguinte, pô, 96 pros anos 80, tem muita coisa aí, são duas décadas quase de diferença e isso já era feito no Brasil, quer dizer, os treinadores brasileiros já traziam os volantes pro meio do zagueiro pra ele iniciar a jogada e quando os zagueiros podiam subir que ele ficava ou ele adiantava, existia essa mobilidade, aí o cara do México... Mas existia a velha malandragem aí, professor? Porque sempre foi criticado quem usava três zagueiros no futebol brasileiro, né? Ah, três zagueiros, não sei o quê, aí naquele tempo você colocava um volante pra ser o terceiro zagueiro e aí a imprensa não dizia que você tava com três zagueiros. O cara fazia a função do zagueiro, do terceiro zagueiro lá atrás, mas não saía, né? Então o grande erro do treinador é pegar a terceira peça como zagueiro, o nome de zagueiro e colocar lá atrás. É isso aí. É. Não é? Então assim, pô, a gente, o que eu tô tentando dizer é assim, pô, a gente precisa clarear o jogo pro torcedor pra ele enxergar realmente o que tá acontecendo. Ficar engolindo o que algumas pessoas de forma maldosa, né? Porque tem o microfone e a caneta na mão, acham que são donos do futebol. Não, o futebol não tem dono. Você acabou de falar aí, professor, o futebol é do brasileiro, é do povo, deveria ser, né? Mas só um ganha dinheiro com ele, mas tudo bem, deixa pra lá. Quer dizer, esse povo que escreve, que fala, eles formam opinião e eles costumam achar um nicho, eles têm um nicho dele. Olha, meu nicho é esse aqui, gosta de beber ácido. Então deixa eu jogar ácido pra eles. Mas peraí, o futebol, qual é a proposta? Nós estamos evoluindo ou involuindo com o que está acontecendo? Sabe o que é que eu tenho a questão? Eu tenho trabalhado nas divisões menores, aí eu vejo determinadas coisas quando se compara com a primeira divisão, onde a qualidade técnica é maior, eu acho desigual. Mas, quer ver uns termos que eles usam? O time tem que jogar mais vertical, né? Tem que jogar verticalmente. O time está jogando muito pros lados, tocando muito pros lados, né? Vou analisar o que acontece no jogo pra que isso aconteça. Quando você consegue ser vertical, sabe quando é? É quando é contra-ataque, pessoal. Porque aí você tem espaço pra correr com ela. Se o teu adversário voltar e se fechar, você tem que ter qualidade pra você ir vertical, se não entra não. Aí você vai ficar trabalhando a bola, trabalhando, aí sabe o que eu quero dizer? rapaz, esse time tá jogando muito em chuveirinho dentro da área. Com o adversário todo fechado ali, com a linha baixa ali, como a gente chamava antigamente, né? A pessoa da quarta linha pra baixo, da intermediária, todo mundo fechadinho. A maioria das bolas vai acabar em cruzamento, porque não tem como penetrar. Não tem. Só se for com muita qualidade, movimentação e qualidade. Aí, aí eu digo, se você tiver movimentação e qualidade, você vai ficar, senão você não vai. Aí vai acabar em cruzamento. Aí você começa a edição. Tem uma final, professor, da Eurocopa, vocês vão lembrar, Filipona é treinador de Portugal. Eles fizeram a final com a Grécia. A Grécia fez duas linhas de quatro. E, rapaz, a seleção de Portugal teve trabalho pra furar aqueles que eles não furavam. E jogava pra um lado, jogava pro outro. E esses times arrumadinhos, duas linhas de quatro, duas linhas de quatro. Quem que quebra duas linhas de quatro? É o Cristiano Ronaldo. É o cara que quebra. Então, se você não tem a sua qualidade, não vai funcionar. Ou então, aí é o que eu digo, o Brasil passou por essas situações aí, contra a seleção da Irlanda, esses timezinhos aí, todos menores, há alguns anos atrás. Hoje o futebol já tá até mais qualificado, mas o Brasil passou por uns problemas que os caras se fechavam lá atrás e ninguém entrava. Aí eu me lembrei, eu falei com você, bom, naquela outra vez, um treinador, eu sou orinho do futsal, um treinador que eu tinha, que era o César Vieira, treinador da seleção brasileira de futsal, e eu, garoto, jogava no time do Sumove, que era um dos melhores times de futsal do Brasil naquela época, e aí, num jogo desse, o adversário fechado, e aí o time não entrava, não entrava, aí ele se levantou e disse assim, dá a bola pra eles, dá a bola pra eles. Aí eu digo, rapaz, esse treinador, seleção brasileira, esse cara só pode ser do outro. Como é que ele faz um negócio desse? Aí vamos analisar, aí vamos analisar o que acontece, né? O goleiro pegou a bola, jogou a bola lá na linha de fundo, aí aquele time que era forte demais em marcar, ele teve que sair pro jogo, e ele não era forte pra sair pro jogo. Aí o que aconteceu? No contra-ataque, ele tomou um, dois gols, aí depois virou graça. Abriu a porteira. Então, às vezes, eu costumo dizer assim, rapaz, se você quer ir só pra cima de um time, que o forte do time é a marcação, você tá dando a oportunidade do time ser forte no que ele é forte. Paramos pra pensar nisso, Sim, né? Isso aconteceu, isso aconteceu há muitos anos atrás, Botafogo, Bom Sucesso, não sei se o Zé tava no Bom Sucesso ainda. Depende do ano. Eu acho que era Paulo César, Botafogo, eles fizeram isso, porque não saia pra jogar o Bom Sucesso, não saia pra jogar o Bom Sucesso, aí o Paulo César, dá bola pra eles, então nós é que... Dá bola pra eles, eles virem jogar? É. Né? É outro jogo. Mas evidentemente... Isso aí não pode ser uma regra, né, Pússio? Não é uma regra. Exatamente. Existe também. Momento de jogo. Momento. Lembre de leitura, leitura, interpretação, filmes, momento, dica a ser explorada naquela situação. Isso não pode ser regra geral. É. Porque hoje em dia, pessoal, eu vi vocês comentando assim, ah, vamos fazer marcação alta. Eu ouvi a outra live, deu por isso que eu vou falar, né? Ah, vamos fazer a marcação alta. Aí até o Palmeiro falou, mas os nossos atacantes aqui, eles não são... E, na realidade, essa é a pura verdade. Porque se você vai fazer uma marcação de linha alta com esse tipo de atacante, o adversário quebra a sua primeira linha, vai na segunda e vai em cima da sua última linha fácil. Aí você... Aí é mais negócio que você... Baixa a sua linha, não é o jogo. É, te dando uma dica, porque tem muita gente usando a construção do jogo na zona baixa e ali, meu amigo, se você instigar, treinar, até o apetite, dar o bote certo, a possibilidade de você marcar naquela zona e obter a bola ali, você pode fazer o gol. Então, é porque estão usando de forma errada, insistente, insistentemente, esse tipo de saída. Não é que a equipe não esteja preparada para tal, mas é uma situação rara, ela não pode ser uma situação frequente. frequente, é essa só o conceito de mudar. É, o que o senhor está falando aí é interessante, sabe? Eu comecei a ver isso jogando contra times amadores. Eu, em time profissional, em pré-temporada, jogava contra times amadores. Aí o que acontecia? Os caras não saíam lá de trás, ficavam todo mundo lá atrás. Aí eles diziam assim, vamos marcar eles lá em cima. Aí quando você ia marcar em cima, ao invés deles saírem jogando, eles isolavam a bola lá na frente. Esticar. É, aí os caras diziam assim, rapaz, o cara estica a bola, a gente pega e vai de novo para cima. Assim, vai, mas está os 11 lá atrás ainda. Então, é melhor você deixar ele vir para a intermediária, porque se você fizer um estudo, pessoal, a maioria dos gols de contra-ataque que acontecem, a bola é roubada de intermediária a intermediária, não é lá em cima. Né? Se você tiver isso, aí, o que acontecia? Estatisticamente, estatisticamente sim. Aí o que você faz? Muitas vezes você vai marcar em cima e o adversário não quer, não quer o choque, porque você vai marcar, você quer que ele saia jogando, você está falando que a maioria insiste em fazer isso aí, né? Tudo bem. Mas se você for ver o jogo do River Plate contra o Flamengo, a decisão da, 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 Libertadores, né? Lá, aquele jogo, o River Plate fez o que os times brasileiros não faziam, queriam sair jogando e o Flamengo fazia aquela marcação alta com o Jesus e tinha resultado. O River Plate começou a jogar essa bola longa nas costas da defesa utilizando a velocidade. E o Flamengo acabou ganhando, invertendo, jogando ela longa. Foi. Aí, quer dizer, esses são os movimentos do jogo, né? E o Flamengo só empatou aquele jogo, pessoal, num gol de contra-ataque. Você lembrava a jogada? Eu lembro bem demais que foi numa jogada que o Arrascaeta tomou a bola na intermediária e arrastou e acabou conhecendo o gol. O Henrique cortou, meteu pra ele na frente dentro da área, ele caído passou pro Gabigol. Porque quando a TV pega o lance, já pega no final lá, né? Mas eu me prendo muito ao início do lance lá. O River Plate tava com a bola na intermediária e a bola foi roubada. Quando ele pega a bola, se o time não tiver essa facilidade de fazer a transição, né? Sair de um momento de ataque com um momento de defesa, por isso que você consegue fazer os gols de contra-ataque, né? Meus amigos, nós... Marcelo, só pra concluir antes de concluir, eu achava que você tinha que botar aquela vinheta primeiro pra depois eu fazer a pergunta. A vinheta não entrou ainda hoje. Peraí, Vila, você está assistindo o Fala Treinador. Peraí, Mouse, me ajuda aí, o Mouse travou. Fala, treinador! Fala, porque o treinador só fala na beira do campo, ele não quer falar fora do campo, porque é a hora. Fala, Lázaro! Não, eu queria perguntar ao Marcelo Vilar se você é adepto dessa saída de construção de jogo na zona baixa ou sua equipe é desaconselhada a isso e já passa o mais rápido possível da zona intermediária pra frente? Meu coração não aguenta com isso, hein? Não aguenta, não aguenta, não aguenta, professor. Mas, professor, é o seguinte, eu procuro treinar todas as situações. Se o adversário deixar, mas se o adversário não deixar, primeira e segunda bola, meu irmão, vamos brigar primeira e segunda bola, certo? Agora eu falei aqui, já está acabando, né, Povietro? É, pode falar a história do Zé. História do Zé, fala aí, fala aí. A história do Zé, é. O Zé foi treinar o Ceará, não foi, Zé? O ano foi 80 e... 7, né? 86, sei lá. É. Aí me falaram a história, né? Eu me vedendo, né? Ele treinava na base, hein, Zé? Ele era treinador na base. Não, não. Aí estrearam contra o Flamengo do Piauí, foi isso? Não me lembro. Isso estreou? Contra o caso, próprio. Pois é, aí foi o Flamengo do Piauí. Aí tinha o grupo de jogadores, né? Aí o professor estava começando a carreira ainda, né, professor? Não treinador? Era o segundo, segundo. Era o terceiro clube, meu. O terceiro clube. Aí o professor foi, fez a palestra, né? E aí se alongou na palestra e tal. Uma coisa de começo, né, e tal. E aí, quando terminou a palestra, aí os jogadores comentaram assim, disse, professor, para jogar contra o Flamengo do Piauí, foi esse tempo todo, quando a gente for pegar o Flamengo do Rio, nós ficamos fudidos. Mas a minha palestra sempre foi 45 minutos cravada. Sempre que eu ia. Pois é, rapaz. Jogador não tem jeito. Marcelo, por favor, repete aí o nome do treinador que falou, não adianta falar para jogador, não, é contratar. Oliveira Ceará. Oliveira Ceará. Oliveira Ceará. Oliveira Ceará. É, o Palmeiro, o Palmeiro falou aí, Oliveira Canidé, não, Oliveira Canidé, não. Oliveira Canidé foi meu jogador, foi meu auxiliar. Eu, a gente está treinando no Bahia de Feira, né? Mas era Oliveira Ceará, o que teve lá no ferroviário com o professor. Marcelo, eu estive no Ceará, ganhei o primeiro turno com o Ceará, aí briguei com o Franzé Moraes, saí, aí fui para o ferroviário, ganhamos o segundo turno, eu com o ferroviário, aí o Fortaleza, que não tinha ganho droga nenhuma, entrou como terceiro, foi campeão. Entrou, aí é de lascar, aí é brincadeira, né? Rapaz, o negócio do Ceará, de falar com o Franzé Moraes. Você briga na FVTF, vale o que está escrito, tem que seguir o que está escrito. Outra história engraçada que tem, sabe que tem... É minha também? É um de vocês aí, não era do José Mário, mas não. Você falou do Franzé Moraes... Era um protagonista. Não, ele falou do Franzé Moraes, eu me lembrei, o Franzé Moraes é aquele protagonista. Era o Moisés, que era o treinador do Ceará. O Moisés, a guia do Bangu aí, né, e tal. Ah, é o Moisés, foi do treinador. Rapaz, aí o que aconteceu, perderam cinco partidas. Lula Pereira, saudoso Lula Pereira, faleceu agora recentemente, era o auxiliar técnico do Moisés. Aí o Franzé Moraes mandou chamar o Moisés. Lula Pereira foi atrás do Moisés, encontrou o Moisés na praia, uma praia deserta, ele pescando, a mulher no sombreiro, ele pescando lá, aquela tranquilidade dele, aquela tranquilidade grande dele. Aí o Lula disse, o presidente quer falar com você. Aí ele disse, ixi, lá vem broca. Aí foram pra lá, o Franzé Moraes era presidente da Assembleia, né, na época. E aí, na conversa com o Franzé lá, o Franzé disse, Moisés, o cara perdeu duas aqui, ele já tá balançando. Três, o cara já sai. Serra vai com cinco. Aí o Moisés olhou pra ele, ele disse, e vai perder mais, presidente. Quando ele disse isso, o rapaz cai da cadeira. Aí ele disse, mas como é que pode? Aí o Moisés disse assim, presidente, eu vou lhe dizer, é ruim eu chegar na sua casa e dizer que seu filho é feio. Mas outro time feio, esse senhor. Aí o rapaz, o que é que eu faço? Ele disse, rapaz, ele tem que contratar. Aí foi quando ele levou o Gesso Sodré, Rubens Feijão, Orlando Fumaça, né, Orlando. Aí levou aquela galera, lá do Bangu, aí ganhou o campeonato com os pés nas costas. Mas essa história aí, eu não esqueço nunca. Mas o Moisés, ele ia pro treino de sunga de praia, ia direto pra praia, da praia ele ia dar o treino. Chegava no clube de sunga de praia, sem camisa, voltava do treino e voltava pra praia. Digo isso, meu caro Lazzaroli, agradeço aí o Marcelo Vilar, vamos torcer pra ele aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Fica à vontade aí, Lazzar. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela participação, pela franqueza, honestidade, eu acho que, e pelas suas convicções, e tenha o maior sucesso, a sua divisão agora, Série C. não é mole, é um trabalho duro, difícil, mas pense e se motive na intenção de fazer o seu melhor trabalho, até se inspirando no que aconteceu na final paulista pra tentar fazer melhor. Eu acho que isso é o que temos que ter como objetivo. Sucesso, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Obrigado, professor, mas é muito bom ouvir essas suas palavras. já que você, eu sou seu fã, rapaz, sempre foi, porque são poucos pessoas da educação física que chegaram onde você chegou, no futebol, como treinador. Então, você, quer queira que não, foi um espelho pra mim. Muito obrigado. Zé! Marcelo, muito obrigado pela presença, pelas palavras, nós temos conseguido tirar muita coisa dos treinadores que vêm aqui falando coisas boas, coisas importantes pra que todos os treinadores escolham o seu caminho. Não é dizer que o que você falou é certo, o que eu falei é certo, não. A gente dá a oportunidade do treinador que tá escutando, daquele que vai escutar depois, decidir o que é melhor pra ele, melhor pro time dele. Como eu sempre falo aqui, tudo é certo no futebol. Depende da hora, do momento, das pessoas que você tá trabalhando. Não adianta você saber tudo, chegar lá e querer usar tudo ao mesmo tempo. Não dá. Tem que saber como aplicar, quando aplicar. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Lázaro, Palmieri. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer muito grande e um orgulho pra mim estar nessa mesa com vocês. pode ter certeza. Pode ver minhas histórias. Tem outras histórias no Ceará que você não contou, não. Depois você conta. É melhor não contar. Não, tem umas que não pode contar, não. Professor Marcelo, eu vou contar só mais uma aqui, mas não foi do professor Zé Márcio também. Foi do professor Carlos Frôner. O professor Carlos Frôner chegou lá no Ceará e lá tinha o Dimas Filgueiras, que era o... Dimas, que era o... Dimas, Era o Votafogo, né? Aí, Dimas, ele chegou na sexta-feira e eles iam jogar contra o Guarani e Sobral lá em Sobral. E aí ele perguntou ao Dimas, Dimas, me diga uma coisa, eu posso assumir aí esse jogo aí, é tranquilo? Ele disse, olha, olha aqui a escalação dos caras. Fefeu, Teco-Teco, Badu, Barrote, não sei quem, aí o homem disse, é aqui mesmo que eu vou. Só, meu amigo, quando ele chegou lá no calor de 40 graus, esse tal de tangerina, Barrote, não sei quem, os caras engoliram, engoliram o Ceará. Rapaz, passaram por cima, né? Aí, quando terminou o jogo, o doutor Zé Roberto contou essa história que era um médico do Ceará na época e foi meu professor na universidade. Aí ele disse que o doutor Zé Roberto já estava no ônibus, aí chegou o Carlos Fron, né? Aí sentou do lado dele, assim, no ônibus, olhou e disse, doutor, temos inimigo na trincheira. Vou jogar lá em sol, agora não passa, É, o inimigo estava dormindo com ele, Estou ligado. O inimigo está dormindo com a gente, o homem deu a formação errada. A aparência engana e o nome também, né? E o nome também. Eu vou soltar uma vinheta aqui, a gente se despede aqui fora. Segura aí, professor, não vai embora, não. Marcelo, obrigado, tá? Pela gentileza. Você é um cara especial. Acho que é só isso que eu posso dizer. Que Deus te abençoe aí, nessa missão que você tem. Eu acho que você é um... Eu acho, não. Você é um cara que tem mais para contribuir, mas para dar, do que receber. Não sei se eu estou errado, mas algumas pessoas têm um perfil assim. Você é esse perfil. Espero um dia ter a oportunidade de estar juntinho de você ainda trabalhando no futebol. Quem sabe, né? Bom, vou soltar uma vinheta aqui. Segura aí. Segura aí, professor. Segura aí, segura aí. Segura aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.